Vou à distância Que esse poema possa encurtar a distância Que sussurrado seja quando você adormecer Enquanto isso vou escrevendo sem ânsia Como você diz, é paciente, sabe quando acontecer O mundo de ilusões, digam o que quiser Não fossem nossas visões, viria o que vier Estaríamos cegos e sem contato Na verdade são projeções, nada é exato E é aí que nos divertimos para valer Nessa tela de sensações Lado a lado